Ela não esquenta a lâmpada de LED e, por último, o condomínio não estava subindo com relação à energia elétrica. Então foi uma coisa que pesou no bolso deles. Eles gostaram por isso. Se a gente está falando que energia elétrica, que a gente está tendo crise hídrica e que está tudo aumentando o preço e que a gente está num momento de crise, a gente tem que trabalhar em conjunto. O principal componente que a gente chama que contém essas lâmpadas, hoje, em sua grande maioria, é o mercúrio, que é considerado como um metal pesado. O mundo sem luz seria um mundo sem vida. O Rio de Janeiro perderia a cor, iluminado apenas pelas estrelas. Copacabana não seria a mesma. São Paulo, a terra da garoa, ficaria sem trânsito, vazia, diferente do que estamos acostumados a ver. Até a China seria outra. Em Xangai, as pistas que se entrelaçam ficariam desertas. As fotos são impactantes e mostram como seria alguma cidade sem luz. O trabalho é de um fotógrafo francês que desenvolveu um método para eliminar toda a iluminação em seus registros pelo mundo. O ensaio se chama Cidades Escurecidas e faz a gente refletir um pouco como a vida seria diferente em um mundo apagado. Seria a volta de 7 bilhões de pessoas ao tempo feudal. Teríamos que reaprender a fazer coisas simples, como cozinhar, tomar banho e lavar roupas, sem apertar os botões elétricos. Um verdadeiro teste de sobrevivência seria o fim do mundo moderno. Apesar dos avanços da humanidade, os dados são preocupantes. Segundo a Organização das Nações Unidas, um bilhão e meio de pessoas vivem sem energia elétrica no mundo. Achou estranho a tela preta? Incomodou? Detalhe, foram menos de 10 segundos no escuro. O Brasil vive hoje uma mudança histórica no uso das lâmpadas. Seria o fim da era incandescente. Aquelas que ainda encontramos nas cidades do interior por todo o país. Pois é, esse modelo está com os dias contados. As lâmpadas incandescentes foram as primeiras que apareceram. Elas apareceram na origem dos sistemas elétricos, mas são as mais ineficientes. Então, no momento em que todo mundo rediscute a questão ambiental, a necessidade de pós-tergação de empreendimentos de geração de energia elétrica, adotarmos um consumo mais eficiente, com a utilização de lâmpadas melhores, mais eficientes, é muito bom para a sociedade como um todo e para o bolso do usuário. Em 2010, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 1007. O documento proíbe a fabricação e a comercialização das lâmpadas incandescentes gradativamente. Quando esses estudos se concretizaram, nós percebemos que havia uma necessidade do estabelecimento dessa portaria. Foi feito um grupo de trabalho e, através desse grupo de trabalho, um estudo de impacto regulatório foi realizado, procurando-se estudar quais seriam os impactos da retirada das lâmpadas incandescentes e impactos que vão desde impactos econômicos, fechamentos de fábrica ou estabelecimento de outras indústrias que viessem a substituir essas indústrias que fechariam. E, ao final desse processo, optou-se pela regulamentação da portaria 1007, estabelecendo alguns índices de eficiência de forma paulatina e escalonada a partir do ano de 2012 e que se concretiza agora, no ano de 2016. Mas não são todas as lâmpadas incandescentes que vão ser proibidas. Sabe aquela frase, toda regra tem exceção? Pois é. Mas por que será que alguns modelos não vão sofrer alteração? Porque não tinham substitutas perfeitas no caso das lâmpadas fluorescentes compactas ou de LED. Então, em algumas utilizações em nichos de mercado, por exemplo, lâmpadas automotivas, lâmpadas para uso em fornos e fogões, lâmpadas para estufa, lâmpadas decorativas que têm uma borda espelhada para uso em spots, Então, essas lâmpadas não fizeram parte da regulamentação. Justamente porque havia e houve uma preocupação de que as lâmpadas que fossem sendo retiradas no mercado tivessem substitutas à altura, não somente em termos de consumo, mas em termos técnicos. Mas, afinal, por que será que elas viraram vilãs da noite para o dia? A resposta é mais simples do que se imagina. Com a chegada de novas tecnologias, as lâmpadas incandescentes passaram a andar na contramão de um mundo mais sustentável. Do ponto de vista do impacto energético, a gente sabe que essas lâmpadas em escala, se você pensar em milhares de lâmpadas no Brasil, com a extinção delas e o advento das lâmpadas mais eficientes, então você tem uma redução na carga. Então, isso ajuda no Brasil a você ter que deixar de investir no setor elétrico, não precisar construir novas hidrelétricas, investir menos em geração e poder investir mais em qualidade de fornecimento. Então, você tem uma rede mais confiável e que atende plenamente os clientes. A lâmpada incandescente foi ficando para trás nesse quesito de eficiência energética. É muito salutar dizer que a lâmpada incandescente só converte em energia luminosa apenas 5% do que ela recebe. O restante, os outros 95%, acabam virando calor. Por isso que a lâmpada incandescente esquenta o ambiente. As lâmpadas, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes compactas, elas durante muito tempo foram conhecidas como lâmpadas frias, justamente por não produzir calor. Por conta disso, a lâmpada fluorescente consome apenas 25% do que uma lâmpada incandescente consome. A chegada das lâmpadas fluorescentes foi uma febre. A substituição foi quase imediata pelos brasileiros que perceberam no bolso os benefícios. Por exemplo, uma lâmpada incandescente pode ter vida útil de até mil horas. Já a fluorescente chega a 8 mil. Vamos pensar juntos. Mesmo que a fluorescente custasse 8 vezes mais, ainda valeria a pena se considerar a redução no consumo de energia. A grande vantagem é a redução no consumo de energia elétrica. É uma lâmpada mais eficiente que a lâmpada incandescente. Então, com o mesmo consumo de energia elétrica, se consegue o mesmo resultado de iluminação. Então, uma lâmpada fluorescente, compacta, colocada dentro de um lustre, não se nota diferença para uma lâmpada incandescente. O usuário não vê a diferença. Mas a conta de energia elétrica vê a diferença. Já que estamos falando de economia, a última novidade no mercado são as lâmpadas de LED, que caíram no gosto dos brasileiros. São consideradas pelos especialistas como a melhor opção atual. Elas iluminam mais e consomem menos energia. Na esplanada dos ministérios em Brasília, a iluminação pública é a única do país onde houve a substituição pelas lâmpadas mais eficientes. A LED usa um elemento de silício que emite luz, que para fazer isso consome menos energia do que a energia necessária para ionizar o gás dentro da lâmpada fluorescente compacta. É uma questão tecnológica. Segundo a Organização das Ações Unidas, a substituição das lâmpadas incandescentes no mundo será capaz de economizar 5% de energia consumida no planeta. No Brasil, a meta do Ministério de Minas e Energia é reduzir 10% no consumo até 2030. O número é otimista. Agora, antes de terminar esse bloco e para ficar mais claro para você, vamos fazer uma comparação com os três modelos de lâmpada. A lâmpada incandescente, uma lâmpada de 60 watts, o próprio nome já diz e ela usa, e isso é utilizado como referência no mercado, ela consome, ela demanda, melhor dizendo, 60 watts. Então, ao longo de uma hora de utilização, ela consumiria 60 watts hora. Quando nós comparamos isso com uma lâmpada fluorescente compacta, a fluorescente compacta, ela só consome 25% desses 60 watts, para o mesmo nível de iluminação. Se nós estendermos essa análise até as lâmpadas do tipo LED, elas só consumiriam ou só consomem 15% do que consome uma lâmpada incandescente. Então, daí nós podemos ter a noção exata de quanto se economizará para o país em termos de energia elétrica para a iluminação com o processo de substituição das lâmpadas incandescentes. A tendência é o desenvolvimento de novas formas de iluminação mais eficientes. Não sei se pararemos na lâmpada de LED, provavelmente não. Virão lâmpadas mais eficientes aí pela frente, né? E provavelmente mais caras. Mas, quando se faz a análise global, entre pagar mais por uma lâmpada mais cara. Em compensação, se consumir menos energia elétrica, como um todo, costuma ser bom para o usuário e é muito bom para a sociedade como um todo. Em um mundo mais sustentável, menos pode ser rápido. E as lâmpadas se encaixam perfeitamente nesse conceito. Diminuir o consumo de energia e aumentar a eficiência é um bom caminho. No primeiro bloco do programa, você viu que está proibida a fabricação e a venda de lâmpadas incandescentes por uma portaria do Ministério de Minas e Energia. As lâmpadas de 150 watts já foram eliminadas do mercado em 2012, as que não atingiram esses níveis, e gradativamente vem sendo eliminadas do mercado. Então, as de 150 watts foram em 2012, em 2013 foram as de 60 watts até 100 watts e assim vem sendo. Isso vai ocorrer até 2017, que foi o prazo que a portaria delimitou, para que os comerciantes cessem completamente a comercialização dessas lâmpadas. Mas como fica a situação para quem ainda usa esse tipo de lâmpada? Será que precisa se preocupar? Nossa reportagem foi atrás da resposta. O uso não tem como proibir. O uso, quem tem, vai ficar com ela. Mas como a gente sabe que a lâmpada incandescente tem uma vida útil de mil horas, isso traduzindo, oito horas por dia dá apenas um ano, em um ano não vai ter mais nenhuma em casa de ninguém. Você não vai conseguir repeti-la. Tá certo? Então, se você de casa ainda usa a lâmpada incandescente, pode ficar tranquilo. O Inmetro é o órgão responsável por fiscalizar a fabricação e a venda desse produto. Mas espera aí, como isso vai ser feito? Se a nossa fiscalização encontrar, numa primeira vez vai ser uma certa, como uma certa instrução, uma certa vistoria educacional, nós não vamos estar aplicando as multas de imediato. A estratégia do Inmetro é identificar os locais que ainda não se adequaram às novas regras. Se na segunda visita ao estabelecimento forem encontradas lâmpadas incandescentes, não vai dar para aliviar. As multas são pesadas. Uma pequena comércio de rua, se aplica uma multa pequena, quantidade de lâmpadas envolvidas, um estoque grande, uma lâmpada só, nós não vamos estar multando. Agora, se chegar no supermercado, num grande atacadista, aí as multas chegam no máximo de um milhão e meio. As novas tecnologias caminham na mesma velocidade em que as pessoas buscam melhorar a qualidade de vida. Romain, por exemplo, tomou a decisão de trocar as lâmpadas do apartamento em que ele mora, no Distrito Federal, e sentiu a diferença no final do mês, na hora de pagar a conta de energia. Foi bem mais barata. Eu comecei a trocar as lâmpadas, primeiro incandescentes, eram de 60, de 40 watts. Eu troquei por lâmpadas eletrônicas de 22, 20 watts. E depois eu troquei por LED, quando eu vi que estava dando certo. Então a intenção sempre era reduzir o consumo e ver quanto aquilo representava na conta no final do mês. Romain é síndico desse prédio no Distrito Federal há 12 anos. Conversando com os moradores, papo vai, papo vem, conseguiu convencer todo mundo a fazer igual a ele. Foram 80 apartamentos. O prédio ganhou uma nova cara. Resultado, em 2013, o consumo anual do condomínio foi de 128.760 kW. No ano passado, foi quase a metade. Os moradores gostaram, primeiro porque a luz é mais clara, a luminosidade é melhor, ela não esquenta a lâmpada de LED e, por último, o condomínio não estava subindo com relação à energia elétrica. Então foi uma coisa que pesou no bolso deles. Eles gostaram por isso. Já parou para pensar quantas vezes por dia você faz esse movimento? Pode parecer simples, né? Mas não nesta empresa em Brasília, onde nós estamos agora. Aqui os colaboradores precisam pensar duas ou até mais vezes antes de acender a lâmpada. Iluminação à vontade, sem regras, só a que vem de fora. Vale tudo para economizar. E esse pessoal aí é um exemplo do que a gente está falando. Estamos em uma empresa de escritórios compartilhados na área central de Brasília. É um novo padrão de trabalho. São vários empresários que dividem o mesmo espaço. Com isso, reduzem os custos. A iluminação por aqui é toda LED. A diferença é que eles quase não acendem a luz, só o necessário. A gente vive um momento de otimização de recursos, né? Então, se a gente está falando que energia elétrica, que a gente está tendo crise hídrica e que está tudo aumentando o preço e que a gente está num momento de crise, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, a gente fez uma campanha de conscientização para diminuir a utilização da energia elétrica. Então, reduziu o uso dos aparelhos de ar-condicionado. E aí foi muito interessante como a gente tem aqui mais ou menos uns 400 membros. E durante o dia são pelo menos 50 empreendedores ao mesmo tempo. Então, assim, conseguir que todo mundo entrasse no mesmo barco para poder diminuir o uso do ar-condicionado numa cidade como Brasília, que é uma cidade quente, foi super interessante. Mas por quê? Está todo mundo pensando num objetivo comum. Esse objetivo é ser mais sustentável. Cada um faz a sua parte. E a gente foi conferir isso de perto. Nesta sala, as luzes e o ar-condicionado perderam espaço para a janela aberta. Já nesta outra, bem maior, poucas luzes estão acesas. Essa mudança de hábito fez diminuir a conta de energia, sabe em quanto? 50%. A gente começou esse processo de conscientização em outubro do ano passado. E muito embora a gente não escute mais aí na TV o tempo todo, né, a história da tarifa, mais alta de energia, ou que agora a gente não está mais naquela crise hídrica, é importante mencionar que isso acabou mudando o comportamento. A gente não precisa mais ficar martelando. As pessoas já se conscientizaram e já fazem isso por si só. O meio ambiente por inteiro também conversou com o gerente de marketing desse shopping Taguatinga, no Distrito Federal. Foram substituídas até agora mil lâmpadas. Teve um investimento? Ok. Mas o retorno vem em cinco meses. Além da redução de custo, tá, é claro que a iluminação de LED, ela é mais agradável ao olho nosso, ao olho do consumidor. Além de não emitir os raios UV, que são os raios responsáveis pelo, né, câncer de pele, doenças de pele. E qualquer redução nesses raios que a gente sofra, né, é muito importante para o nosso corpo. O shopping ficou mais moderno e sustentável também. Bruno lembra que antes da substituição era um transtorno danado. A gente gastava muito com a troca de lâmpadas todo mês, tá. Hoje a gente está conseguindo aí quase 80% já do shopping, já está tudo LED. Mas era muito complicado, porque além da complicação, né, do desgaste que tem com troca de lâmpadas, compras de novas lâmpadas todo mês, tem a questão do descarte também, que tem que ter uma empresa especializada para descartar aquelas lâmpadas que foram queimadas. Isso que o Bruno está falando é interessante. No caso das lâmpadas, quando for feita a troca, o que fazer com o produto antigo? Onde deve ser feito o descarte? O repórter Bob de Souza responde essas e outras perguntas no próximo bloco. A gente volta já. Neste bloco, vamos tratar de um assunto de grande interesse. Como aproveitar a energia solar sem gastar muito dinheiro? A tecnologia é baseada nessa placa batizada de voltaica, derivada de volt. Tudo bem, mas só que tem um problema. O esforço para se economizar energia entra em choque com uma outra demanda social. Mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro precisam de iluminação para minimizar os efeitos da pobreza absoluta. Famílias que moram em comunidades de alta vulnerabilidade econômica e que vivem no breu da noite. Será que é possível aumentar a iluminação e, ao mesmo tempo, gerar economia de energia? Vamos investigar isso um pouco melhor. Você sabia que algumas ruas iluminadas em São Paulo derrubaram em até 45% os índices de violência urbana? Pois é, pensando nisso, técnicos internacionais criaram um sistema que ilumina ruas estreitas e vielas, mas sem gastar muito dinheiro. Mais que isso, o projeto é sustentável. Não usa energia elétrica, usa a força do céu e do espaço. É o sol. A experiência começou no Quênia, na África, e já é sucesso em vários estados brasileiros. Você já ouviu falar que é possível engarrafar a luz do sol? Nunca? Parece pegadinha, parece piada, mas não é. Eu vou dizer como é que funciona. A energia solar é captada por essa placa voltaica aqui. Tudo que essa placa capta de energia é transferido para cá, para essa bateria. Há uma bateria aqui dentro. Durante 12 horas, ela carrega a energia por meio dessa placa. À noite, ela transfere essa energia por meio de um sensor para essas lâmpadas de LED que estão dentro desta garrafa PET. É um litro. E como é que chama esse projeto? Um litro de luz. Isso é absolutamente fantástico, não é? Pedro é voluntário do projeto e dá mais detalhes sobre o litro de luz. Pedro, essa altura aqui não é a altura original do projeto, é? Não, com certeza. Essa estrutura aqui que a gente está vendo, ela fica em uma altura de aproximadamente 2,5 metros. É a parte de cima do posto? Exatamente. Essa fica lá em cima e tem, abaixo disso aqui que vocês estão vendo, um cano de PVC de 3 metros. Tudo aqui é PVC? Tudo é PVC. A parte que vai embaixo, essas junções aqui são todas feitas de PVC. O que une todos os componentes do sistema é PVC. Há algum risco, algum cuidado extra que tem que ser tomado? Ah, com certeza. Principalmente essas junções de PVC, a gente passa um selante para deixar completamente impermeável, para a chuva não entrar no sistema, não entrar na bateria, não entrar no circuito. E também a gente tenta tornar o poste o mais robusto possível. Então, quando a gente instala ele no chão, a gente concreta ele no chão com cimento, areia e brita. E a gente tenta tornar ele o mais robusto possível para que ele possa durar ao máximo. E quantos estados do Brasil que já tem uma experiência como essa? Atualmente no Brasil, a gente tem células do litro de luz em São Paulo e do Rio, que são as maiores, aqui em Brasília, em Manaus, em Florianópolis, na Paraíba e em Campina Grande. O litro de luz opera em 30 países por meio de uma longa parceria entre empresários e, claro, o sol nosso de cada dia. A ONG, que tem o mesmo nome, cuida de tudo, monta os postes e treina os moradores das comunidades. Agora, vamos falar do outro lado da iluminação doméstica e urbana. Vários tipos de lâmpadas estão sendo substituídos para diminuir o valor da conta de luz e gerar menos calor dentro de casa. Lâmpadas transparentes, por exemplo, estão sendo substituídas por similares, mais modernos e econômicos. O mercado também trabalha com o modelo de LED. Mas, como e onde fazer o descarte desses produtos que já estão superados, sem ofender a natureza? Vamos descobrir tudo isso em uma estação de coleta especial. O Edmo é gestor ambiental e recebe cerca de 40 mil lâmpadas por ano. Aqui, cada produto é separado por tamanho e desenho. E o maior vilão é o mercúrio, que está dentro dessas lâmpadas. Um metal pesado, que precisa ser resgatado na reciclagem para não contaminar a natureza. As lâmpadas, que hoje é considerado como um resíduo perigoso, devido ao metal pesado que contém na fabricação. Então, a nossa preocupação é exatamente essa. É dar a possibilidade para o cliente, para o cidadão, que gera um pequeno volume, trazer para poder fazer o descarte adequado, principalmente desse resíduo, que se descartado de forma inadequada, acaba prejudicando o meio ambiente, através da contaminação do solo, da água, do ar. E também a própria saúde da população, se ingerido de alguma forma, seja por via de contaminação da água ou respiratória. O principal componente que a gente chama que contém essas lâmpadas, hoje, em sua grande maioria, é o mercúrio, que é considerado como um metal pesado, que ele se bioacumula. Então, ele acaba contaminando o local onde ele é descartado de forma inadequada. Explicando um pouco melhor, metais pesados, como mercúrio e chumbo, não são biodegradáveis. Isso quer dizer que eles ficam para sempre no meio ambiente, contaminando o solo, a água e todos os seres vivos. Em um momento em que se fala muito de substituição de lâmpadas para salvar a energia disponível na Terra, o Sol, como já dissemos, continua sendo a nossa maior esperança. Mas, será que a indústria e o varejo estão prontos para oferecer itens à base de energia solar a um custo mais baixo? Vamos conferir. A gente ouve falar muito sobre energia solar e muitas vezes temos dúvidas sobre quantos itens que já estão disponíveis no mercado. Nós visitamos uma loja aqui no Distrito Federal e descobrimos que há mais de uma dezena de itens. Por exemplo, este daqui, esta aqui é uma luminária de jardim com esta placa voltaica carregada durante o dia. Ela pode oferecer iluminação gratuita por até 8 horas. Mas não é só isso não, temos mais opções aqui. Por exemplo, esta placa voltaica deste tamanho, maior, para esta luminária aqui. Esta pode ser instalada dentro de casa, é isso mesmo. Você carrega durante o dia e pode usar por até 8 ou 9 horas dentro de casa, sem necessidade de energia elétrica. Isso é importante. Mas não é só isso não, tem mais. Tudo que nós estamos vendo aqui, a começar por esta luminária, que é igualzinha àquela ali, com esta placa voltaica pequena, também pode oferecer iluminação por até 8 ou 9 horas. Tem um detalhe interessante de um outro produto, que é a base de energia solar. Esta luminária aqui já vem com um sensor de presença. Carregada no sol por esta placa voltaica, ela também pode trabalhar por até 9 horas a custo zero. Quer mais? Se você está disposto a fazer um investimento para trabalhar só com a energia solar na sua casa, preste atenção nisso daqui. Isso daqui é um poste. É a parte de cima de um poste. Esta parte de cima aqui vai conectada a este poste que nós estamos vendo aqui. Vai aqui em cima, olha. Exatamente aqui. Eu vou explicar como é que funciona. É a mesma coisa. Só que este poste, você deixa ele montado. Cada espelhinho deste daqui é uma placa voltaica, que capta a energia solar e depois pode servir para este poste de iluminação de rua ou do seu quintal. É jogo bom. Energia barata. Você viu. O mercado já está oferecendo produtos novos para o uso de energia solar em casa. Agora é só fazer as contas para se descobrir qual o valor do investimento inicial. E quem sabe, aderir e voar para bem longe. Os pilotos suíços Bertrand Piccard e André Borsberg fizeram exatamente isso na busca pela energia limpa do Sol. O projeto de 15 anos terminou no último dia 25 de julho, a bordo de um avião de quatro motores movidos à energia solar. Eles deram a volta ao mundo em 40 mil quilômetros e pousaram no aeroporto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, de onde partiram. Vou repetir, deram a volta ao mundo com um avião sem o uso de combustível fóssil. Foram mais de 90 metros lineares de placas voltaicas sobre as asas. O piloto Bertrand Piccard estava no cockpit no momento histórico do pouso. E ficamos por aqui. Para rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se tiver uma ideia para a reportagem, mande um e-mail para a gente. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto